Morte aos Mutantes, versão brasileira, álamo. Preciso encontrar a cura. Há um homem que talvez possa me enxutar. Dizem que ele é o maior especialista do mundo em mutações genéticas. O sensor aranha. Eu não vejo nada aqui. Que legal, aranha. Use a porta da frente da próxima vez. Ora, ora, quem diria? Coloquei papel pega-mosca e peguei uma aranha. Faça um movimento errado e você já era. O Homem-Aranha! Diga-nos, por que está aqui? Não é da sua conta. Quem são vocês, afinal? Meu nome é Roby, queridinho. Apesar de tudo, você parece ser uma gracinha. Talvez possa me dizer o que pretende, hum? Ele não irá falar. Que tal se arrancássemos uma explicação? Que ideia interessante. Mas que tal essa? Que ótimo. Eu vim aqui numa boa e acabo tendo que lutar. Segurem ele. Essa foi por pouco. E essa foi mais perto ainda. Precisa escolher uma porta. Qualquer uma. Regra número um. Nunca vá para um novo lugar sem levar um mapa. Que que são esses palhaços, afinal? Ele está na sala perigosa. Más notícias. Eu estava treinando. E deixei ligado. Qual o programa que estava rodando? Sentinelas mortais. Meus sensores de aranha estão loucos. E aí? Está legal. Acho que vou me atrasar um pouco para o jantar. Fiquem de olho, caras. Raio poderoso. Atoque novamente. Lançadores de teias. Que sejam bem grudentas. Como é possível fazer o cara se interessar pela gente se você é um espanto o tempo todo? Desculpe, amigo. Mas não vejo o futuro para você nas cartas. Tiro, vá para a sala de controle e desligue o programa. Já estou indo. Eu acho que o show acabou. Para você ainda não. Chega! O que está fazendo aqui? Eu vim para vê-lo, professor Charles Xavier. E é isso aí. Estou sofrendo uma mutação. No quê? Eu não sei. Será que pode me curar? Eu lamento, Homem-Aranha. Meu trabalho não é curar mutantes. Construí este prédio e esta escola para treiná-los. Ajudo-os a aceitarem quem são e como são. Aceitar? Mas eu não quero me tornar uma coisa. Vê lá como fala. Ser um mutante é um privilégio, cara. Ah, é? E que tal se esse privilégio me transformar num monstro de oito pênis? Gostaria de ter uma solução para você. Lamento por seu sofrimento. Não se preocupe com o meu sofrimento. Preocupe-se com o seu. E se eu me transformar numa criatura perigosa e você tiver que me parar, hein? É sempre assim. Eu posso salvar o mundo dez vezes em seguida. Mas quando sou eu que preciso de ajuda, estou sempre sozinho. Obrigado. Por nada. Não vá, Homem-Aranha. Você poderia ser muito útil para nós. Esqueça esse cara. Ele é muito independente. Eu não concordo com você, Lobão. Acho que ele me lembra vagamente você quando veio nos procurando.